Esta oração que foi encontrada, conta a tradição sobre o túmulo de Jesus em 1535, enviada pelo Papa Paulo III ao Imperador Carlos V, quando partiu para combater os turcos. Aquele que ler ou a trouxer consigo esta oração, presta atenção, não morrerá subitamente, não se afogará, nem se queimará, ninguém poderá matá-lo, não será vencido em batalhas. Atenção guerreiros do Exército de São Miguel, aqueles que recitarem esta oração poderosa da Santa Cruz, não serão vencidos em batalhas e não cairão na mão dos seus inimigos. Quando uma pessoa estiver para dar à luz, se ouvir ou a ler ou a trouxer consigo, ficará livre de perigos, ou ficará perna. Quando a criança estiver crescida com esta oração a seu lado, ficará livre de perigos, se livrará de acidentes. Quem a trouxer consigo, ficará livre de epilepsia. E se na rua vires uma pessoa atacada deste mal, coloque esta oração a seu lado e ela contente se livrará desse mal. Aquele que a escrever será abençoado, aquele que zombar dela fará penitência. Se guardares em casa, se livrará de raios. Quem a ler diariamente, será prevenido três dias antes da hora de sua passagem por um sinal divino. Quem rezar diariamente esta oração, será prevenido três dias antes da hora de sua morte por um sinal divino. Irmão Luiz Maria hoje partilhava com você o quanto na vida dele ele experimentou o poder desta oração. Ele disse, não falo de alguém que experimentou, eu experimentei o poder desta oração. E não é uma superstição não, é fé. O interessante é que é importante trazê-la consigo. Decorá-la, mas é importante também trazê-la consigo. É isso que nos orienta, nos manda. Uma poderosa oração que você pode e deve fazer muitas vezes ao longo do seu dia. Vamos rezar esta poderosa oração da Santa Cruz, pedindo ao Senhor que venha desviar de nós todo o mal. Eu rezo e os senhores repetem, tá bom? Vamos rezar. Se você tem uma cruz consigo, ergue a tua cruz. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada. Por todos os nossos pecados, sede comigo. Santa Cruz de Jesus Cristo, seja a minha esperança. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corporais e temporais. Livrai-me dos acidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei. Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei. Vos adoro para sempre. Vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos, fazei com que os espíritos malignos, Invisíveis, se afastem de mim Conduzi-me com Jesus à vida eterna Amém Por todos os séculos dos séculos, amém